Olá, moza Nima. Espero que vocês estejam bem. Eu tô bem. Falar na música Quem Será, sobre o que ela trata. Ela é uma música que traz uma energia, traz um clima de paixão. Ela não é especialmente para quem está apaixonado ou para quem está no início da paixão. É também para quem já está num love, já está num relacionamento, mas que ainda tem aquela chama acesa. Quem Será chega para acompanhar as pessoas que estão numa fase inicial, que já sabem com quem querem ficar. E não param de imaginar a pessoa, que não vê defeitos nenhums. Porque quando nós estamos com esse nível de paixão, nós não conseguimos enxergar nenhum defeito. É só amor, é só... Só imaginamos coisas boas, estar com a pessoa, imaginamos como será abraçar, como será o abraço. E a música Quem Será é isso, né? Trata sobre isso. Ela já identificou a pessoa, mas ao mesmo tempo, será que é essa pessoa mesmo? E isso são perguntas, são sentimentos que surgem mesmo nesta fase, nesta fase de paixão, quando estamos apaixonados, quando nós queremos, quando nós temos um mix de sentimentos em relação a alguém. A música foi produzida em Angola por produtores angolanos. Quem esteve na produção do beat é o Chano, Chano Beat. E quem esteve na direção artística, métrica, composição, foi o Punidor, o nosso mestre Punidor. O Punidor é que esteve por detrás de toda a produção, desde a escolha do produtor, do beat, tudo, 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 Punidor. Que é um produtor que eu admiro muito, que eu sou muito fã, sempre tive o desejo de trabalhar como punidor. E tê-lo no meu projeto foi uma bênção, foi uma bênção. E graças a Deus conseguimos. E saiu aí o nosso primeiro trabalho, que é Quem Será. Espero que o pessoal receba bem, que escutam, aproveitem, partilhem, não sejam egoístas, que não escutem sozinhos. O tema surgiu por causa mesmo do próprio beat, da própria instrumental. Porque nós sentimos o beat, nós ficamos ali a imaginar, a sonhar, entramos na onda do beat. E ele só nos dava assim essa vibe, essa vibe de love, de paixão, principalmente paixão, que estava muito presente. A música levou aproximadamente um mês, desde a sua produção até a finalização dela.